A Erede foi uma das primeiras políticas feministas em São Paulo. E era uma mulher muito dedicada, muito corajosa, muito articulada. ... nos Estados Unidos, independente de partido, e lutando por creches, contra a violência, pela paz, porque a mulher aprendeu que ela quer amar e amar de verdade. Isso aqui é uma passata de amor e de vida. Um e dois e um... Maria andava elegante, dentro de os trapos que tinha, no acalcanhado pisante, tinha um pisar de rainha, viçosa e petulante, morando comigo na beira da fome. Diga, irei que o que quiser, o que mais enfeita a mulher, ainda é o trato do homem. Maria largou de mim, a fim de subir na vida. Deu certo, ninguém duvida, porém não completamente. Quem é do jogo, bem sente que alguma coisa lhe falta. Maria levou pra alta, viva a cidade ternura, um rosto que é uma pintura, um corpo que é um desacato. Só esqueceu de levar, colega, a mão que lhe dava o trato. Só esqueceu de levar, colega, a mão que lhe dava o trato. Só esqueceu de levar, colega, a mão que lhe dava o trato. Então, ele é de aí que ele tem a feminista. Diga a feminista o que eu quiser, o que mais enfeita a mulher ainda é o trato do homem. E ela, teve alguma resposta dela em função disso? Morreu de mim. Morreu de mim. Machista.